E hoje eu vou te ensinar a como se cadastrar no aplicativo do Caixa Tem Fala pessoal, beleza? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal Lima Tips E se você quer aprender a como se cadastrar no aplicativo do Caixa Tem Já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora para mais um tutorial Bom, a primeira dica é que você abra aqui o aplicativo do Google Chrome Deixa eu voltar aqui para a tela de início, ok No Google Chrome, pessoal, na tela inicial, você toca nos três pontinhos Clique aqui nas configurações, rola para baixo, toque em configurações do site E já já você vai entender por que a gente vai fazer isso, beleza? Rola até a última opção, dados armazenados E você vai excluir todos os dados armazenados do Google Chrome Bom, por que eu estou fazendo isso? Automaticamente o aplicativo do Caixa Tem Ele precisa de outro aplicativo, de outro app, né? De um navegador para funcionar E a gente vai fazer isso para evitar qualquer problema dentro do app, tá? Ou seja, você vai se cadastrar no Caixa Tem É bom você limpar aí aquelas configurações do site no Google Chrome E para você se cadastrar aqui no Caixa Tem, pessoal Você vai abrir o aplicativo do Caixa Tem, né? Normalmente Clica entrar no Caixa Tem Nessa próxima etapa Você vai tocar aqui em cadastre-se Ou abra sua conta Olha Aí você vai criar o seu acesso, tá? Nesse meu caso, apareceu o seu CPF Já está cadastrado Volte para a tela inicial e faça login Com seu CPF e senha Caso não lembre a senha, digite seu CPF E escolha recuperar a senha Bom, pessoal, seguindo o passo a passo Se você chegar até a última etapa de colocar sua senha E não der certo você voltar para a tela de início Vou até fazer um vídeo em relação a isso Porque muita gente não está conseguindo se cadastrar no Caixa Tem Eu vou fazer um vídeo te mostrando de como resolver esse problema, tá? Nesse caso, para você se cadastrar É só você tocar em cadastre-se E abra sua conta E aí, nessa etapa, como eu falei para vocês Você vai colocar seu CPF Confirmar seus dados E enviar seus documentos Para abrir sua conta O problema é que muita gente não está conseguindo Fazer isso dentro do Caixa Tem E é super importante você clicar em Preciso de Ajuda Ligar aí para esses números de atendimento do Caixa Tem E ver o que está acontecendo Por que você não está conseguindo fazer o seu cadastro, né, pessoal? Então, é só você ligar E eu tenho certeza que os atendentes Vão te dar uma melhor explicação Sobre o que está acontecendo dentro do Caixa Tem Então, essa foi a dica Eu não te mostrei o passo a passo completo de como se cadastrar Mas é isso Toque em Cadastre-se E siga o passo a passo Automaticamente o aplicativo vai te fornecer todas as dicas Para você se cadastrar da maneira correta É só você seguir direitinho Preencher todas as informações tudo certinha Até chegar na última etapa E aí sim você conseguir fazer o seu cadastro, tá? Então, qualquer dúvida Comenta, curta e compartilha esse vídeo